Tem que compor em live, acho que tem, tem que compor, acho que tem Ah rapaz, e aí galera, cadê vocês entrando aqui na live? Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, tem que compor filtro, aí sim Acabei de acordar, eu tô Tô com o rosto tranquilo agora de sono Aí, vamos nesse aqui É, olha isso que massa Galera, vim aqui rapidão, hoje é rapidão mesmo Só pra comunicar a galera aí Na anúncia Acordamos agora aqui, agora há pouco né Que são meio dia, domingão, pode Sono tá ok Domingão tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Galera, ó Tô aqui, deu 100 pessoas aqui Já vou só avisar a galera aí, ó Eu criei, eu criei o Tik Tok Baixei o Tik Tok Que é um aplicativo que tá vindo super bem aí Dá pra fazer várias coisas engraçadas Eu não sei mexer nele ainda Tá, já vou avisando que eu não sei mexer Mas eu vou aprender a mexer nele junto com vocês Então quem não tem Por favor, baixe o Tik Tok aí Eu acabei de criar minha conta aqui No Tik Tok a gente vai ter uma conta só Que vai ser a do Breno Caio Cesar Não vai ser a Não vamos ter o nosso perfil separado Lá vai ser só uma conta Breno Caio Cesar Então siga lá agora Desligando a live Eu tô indo pra lá E vou já criar um conteúdo com o Caio Pensar em alguma coisa engraçada Quero fazer aquele do soquinho assim, ó Só vou ver qual que é a música Eu não sei nada, não sei nada Então vai lá, Tik Tok Vou deixar inscrito aqui, ó É pra vocês baixarem Tik Tok Arroba Breno e Caio Cesar Breno e Caio e Cesar Fixar comentário, ó Fixar Pronto, fixei E aí a gente vai postar muito vídeo cantando Muito vídeo zoando lá Vídeos inéditos Vídeos diferentes Cantando inglês Cantando inglês A gente vai fazer uma parada lá Muito massa Cantando inglês Português Ai Você tem que fazer essa aqui, ó Na verdade, essa aqui, ó E essas outras também Essas outras também Você não fez? Mas eu tenho fotos Se quiser eu te mando Vai fazer aí Copia aí Então é isso, galera Pô Feliz demais Acordei feliz hoje pra cima Estava dando uma estudada aqui, ó Galera da IC Semana que vem tem teste aqui Subi de level Achando que é fácil É não Fechou? Então vamos lá Tiktok Breno e Caio César Falar três vezes Porque fica na cabeça Tiktok Breno e Caio César Tiktok Breno e Caio César Estou esperando vocês agora lá Não perca de Galera, fechou? Qualquer dúvida Tá fixado aqui, ó Breno e Caio César Tiktok É nóis Amo vocês Vamos pra lá Que eu tô indo pra lá Agora eu vou aprender a mexer Beijo Beijo, valeu Falou, é nóis